No nosso caso, como a gente está numa fase de expansão do centro de serviços, para a gente vai ajudar muito, porque a gente vai ter ganho de eficiência. Uma vez que a gente tenha esse ganho de eficiência, com essa tecnologia toda, essa coisa de RPA e automatização, a gente pode absorver novos serviços. E lá no grupo a gente ainda tem muita oportunidade de absorver novos serviços. Por isso que nesse sentido a gente vê como ganho de eficiência para a expansão. Claro que quando a gente fala de automatizar ou colocar um RPA numa tarefa, isso assusta um pouco os colaboradores. Mas como eu comentei, como a gente está nessa coisa da expansão, eles estão entendendo, eles estão começando a ver isso, que sim, eles precisam se capacitar para absorver uma nova forma de fazer as coisas, absorver novas atividades. Então existe essa preocupação com a capacitação dos colaboradores, mas principalmente a gente está levando a informação de maneira bem transparente. Todo mundo sabe que a gente vai ter que fazer de um jeito diferente, que a gente vai ter que ser mais rápido, a gente não pode aumentar custo. Então as pessoas vão ter que se capacitar, sim. E tem o outro lado que muita gente também pode ficar mais animada, porque deixa de fazer uma atividade muito rotineira para fazer algo mais inteligente, algo mais analítico. Mas de qualquer forma, o nosso jeito de fazer as coisas é levar uma comunicação bem transparente.